E fala galerinha do YouTube, vamos para a nossa nova série, O Sonho Milionário? Nessa primeira temporada vamos rumo aos 100 milhões e no primeiro episódio já vamos faturar aí de cara 300 mil dólares. Apresenta o Pudim, o nosso personagem que será o protagonista aí da nossa série, ok? Como podem ver em suas estatísticas, é um personagem iniciado totalmente do zero, beleza pessoal? Então, sem mais delongas, bora começar! Beleza Joy, e como vamos começar no GTA e já de cara ganhar 300 mil? Pessoal, a resposta é bem simples, fazendo o desafio do revólver da marinha, Que consiste em desvendar algumas pistas e por fim eliminar o estripador que anda assolando aí Los Santos E a primeira coisa que precisamos fazer é abrir o nosso mapa e marcar esta localização aqui Acho que deu para vocês pegarem a localização Feito isso, roube aí um carro de NPC para você se dirigir até a localização Vou cortar a parte deste deslocamento e volto com vocês em seguida E só para lembrar, farei isso em todos os deslocamentos Já estamos chegando aqui pessoal na localização para darmos início ao nosso desafio Deixa eu só despistar a polícia aqui Bom, agora é bem simples, aproxime-se desta mensagem que está nesta parede com os dizeres Can you find me? Traduzindo, você pode me encontrar? É só dar seta para a direita e de cara já faturamos aí 5 mil dólares e muito RP Veja como o nível subiu Agora, vou abrir o mapa e mostrar o nosso novo destino Que fica localizado no aeroporto do Travel, galerinha Fica bem aqui nessa parte alta da pista Bora lá? Chegando aqui, você precisa encontrar próximo a sacos de lixo e um pneu Um braço humano Como podem ver aí, desculpa a travada na imagem, mas creio que vocês entenderam E está aí, mais 5 mil dólares na conta e muito RP Bora agora para a nossa próxima localização Ela fica em um galpão localizado mais ao norte do mapa Bem nessa região aqui Pronto, achei, vamos lá Chegamos aqui no galpão galera Aqui você irá encontrar uma nova pista que é o facão do estripador Ele fica nessa parede aqui do galpão preso na madeira Aperte seta para a direita e vamos aí receber mais 5 mil dólares É uma pena que esse desafio não pode ser repetido Agora vamos dar uma bela viajada E a nossa próxima parada será em Paleto Bay Bem aqui no norte, estará na nossa quarta pista Vou marcar qualquer lugar aqui Chegando lá eu marco mais direito E é isso aí pessoal, já estamos aqui em Paleto Bay E a nossa localização fica aqui, próximo Bem nessa localização aqui Vamos até lá Este desafio é um dos desafios mais fáceis do jogo E nos ajudará a arrecadar uma boa grana Nosso primeiro objetivo, claro, é conquistar aí 2 milhões e 200 mil Para que a gente possa comprar o nosso submarino Cosática Aqui é bem simples Procure pelo local uma mancha de sangue na porta do banheiro dos fundos E aqui está a nossa quarta pista e mais 5 mil dólares no bolso Agora complica um pouco pessoal A nossa quinta pista, ela pode estar em 3 locais diferentes Existe um quarto, mas eu nunca vi ninguém pegar nesse quarto Aqui próximo, bem nessa região aqui Você pode encontrar a van do estripador Vou até lá Fica bem próximo do rio, no meio dos pinheiros É pessoal, cheguei aqui e não está aqui Nossos próximos locais E o nosso próximo local é aqui na alta estrada Bem próximo da linha de trem Porém, eu irei aqui debaixo desse viaduto Bem nessa localização Que é onde Que é onde eu mais costumo encontrar a van Já estamos chegando aqui pessoal Roubei essa Sanchez mais atrás E a polícia está na minha cola A van já está ali na frente Mas vamos ver se eu consigo despistar a polícia aqui Bom, acho que não vai precisar E aqui está a nossa van E última pista Agora é só ir atrás do nosso alvo e eliminar Ele te mandará uma mensagem intimidadora Veja O local mais provável da gente encontrar esse camarada É no aeroporto do Treva Em frente a esses galpões aqui Vamos lá Já chegamos aqui pessoal Mas está meio cedo Ele sempre vai aparecer aqui entre 19 horas e 4 da manhã Fique atento a isso Bom, enquanto eu espero Vou fazer um serviço aqui Que esteja em dobro ou em triplo Enquanto aguardo aí o horário Voltando aqui pessoal A gente fez 10 mil lá no serviço Já está quase na hora E o estripador já deve aparecer a qualquer momento E aqui você precisa ficar bem atento Pois ele pode te matar chegando por trás sem aviso Mas a gente tem que ficar rodando aqui Até ele aparecer com arma e punho É bem mais fácil E está aí maldito Opa, tomei uma Toma essa Acabou cretino E com essa eliminação Faturamos aí mais 50 mil dólares Como podem ver O estripador foi morto E temos agora um revólver da marinha Vamos depositar essa grana E dar continuidade ao nosso vídeo Vou mostrar agora O revólver da marinha para vocês Olha que show Aí vem a pergunta Mas Joi, seu vídeo não disse Que era 300 mil esse desafio Cadê o dinheiro? Calma galerinha Já vou explicar Agora para ganhar mais 200 mil Você precisa matar 50 NPCs com um tiro na cabeça Parece difícil Mas para facilitar Aperte Start GTA Online Serviços Jogar serviços Criados pela Rockstar Missões E procure a missão Pirando no Pie Aqui você pode deixar todas as configurações Como estão Nossa Achei que faria o teleporte para o Pie Mas não tem problema não Vamos lá Chegando aqui no Pie Pessoal E com a missão aberta Você pode atirar à vontade Fazer seus 50 kills Com um tiro na cabeça Para receber seus 200 mil E a polícia não vai vir Curtam aí Já estou terminando aqui Falta apenas uns 5 kills E está aí Como podem ver Faturamos 200 mil Vamos depositar aqui Para ver quanto já temos É 297 mil Eu aproveitei e peguei a droga da missão Para completar a grana E agora é só entregar ela para o Gerald E completar nossos primeiros 300 mil E isso em nossa primeira hora de jogo Deixa eu só ir aqui Pois eu não vou fazer mais nenhuma missão E é isso pessoal Vou depositar o dinheiro que ganhamos com a missão E completar os nossos 300 mil Espero que vocês tenham entendido como funciona Qualquer dúvida deixem o seu comentário Até o próximo episódio galerinha Fiquem com Deus Valeu 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 Valeu